Jogou no sábado, foi o primeiro time a fazer a primeira partida da última rodada, a décima segunda pelo Paulistão, e conseguiu vencer também de virada, assim como a equipe do São Paulo, 3x1. Primeiro, nessa jogada aí, teve um gol que foi anulado, golaço dele, né, meu? Renato Augusto chuta muito, mas o VAR anulou devido a uma falta da equipe do Corinthians. Depois, o Timão viu aí um golaço na arrancada, depois de um lançamento incrível da equipe do Santo André, essa bola aí, ó. O jogador do Santo André venceu a zaga corintiana e meteu um golaço pra cima do goleiro do Corinthians, o Cássio. Olha essa bola aí, que chutaço lindo, meu. Olha só que bonito. Bom, aí, depois disso, só deu o Corinthians. O Corinthians conseguiu também se reagrupar e fazer com que o time pudesse conquistar a vitória nos seus domínios, vencendo a partida por 3x1. Dois gols da criança. Yuri Alberto desencantou, vinha alguns jogos sem marcar, a Jaguedes não marcou nessa partida, mas o Corinthians venceu por 3x1, fazendo assim também o primeiro lugar do seu grupo. Não teve uma das melhores campanhas, o Corinthians somou aí só 22 pontos, mas joga as quartas de final em casa.